Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. MC Daniel diz que quanto mais o tempo passa, meu Maia fica mais grata. Vamos acompanhar aí o vídeo? Bom dia, minha família. Eu te abraço. Hoje eu bati mais um recorde pra conseguir acordar mais linda do que ontem. Em cima de várias teses. Cê é louco. Fala. Não, mas... Mas nem me espera. Para de azul com o muro. Mostra tudo, cara. Tá louco, a cada dia você se supera mais também. Eu vou te chamar de vinho tinto ou vinho seco. Tipo que quando mais o tempo passa, você melhante. Ó, faz assim, ó. E vai pôr o tênis ou com falfatia, Deus. Isso. Tênis pesados. Ah, vovó, que saco. Tênis pesados. 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 E aí, vocês gostam do casal? Deixem aí nos comentários. E se quiser acompanhar tudo o que rouba, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.